Base do Cruzeiro, esperada, né, com o Cabral, com o Williams, Eivaldo, João Marcelo ou Neres, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Vital, que foi o destaque do Cruzeiro no campeonato, Mineiro, né, terminou agora há pouco, Matheus Pereira, né, o Matheus Pereira, Arthur Gomes e o Dineno, o Larcamon deixou o cargo, né, e agora entra no lugar dele o Seabra, que é um técnico que vai tentar dar continuidade, muita gente olhando com desconfiança, esperava um medalhão, mas o Cruzeiro tá firme nessa aposta de técnicos mais jovens pro restante da temporada. E nesse modelo de SAF, onde a garotada também tem um espaço relevante, até pra revenda, né, ele acho que atende esses requisitos que o Cruzeiro espera de um treinador. Inclusive, como é uma competição sul-americana, ele não tem a licença pró, o autore deve assinar lá na súmula, mas ele vai trabalhar ao lado do campo no jogo de hoje, hoje à noite, contra o Aliança da Colômbia, o Cruzeiro tentando a primeira vitória.